Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sei que provavelmente vocês estão ouvindo assim, falando Caraca, que porcaria de título doida é esse aí E realmente é bem interessante, eu tô estudando um negócio aqui que... Bem legal, eu tô até indo um pouco mais a fundo Que é sobre cometas e asteroides Então, bom, vocês sabem o que são cometas e asteroides, certo? Na forma mais simples possível, cometas são remanescentes de gelo e poeira da formação do Sistema Solar E aí que entra a coisa mais interessante, é que tipo, talvez seja indistinguível de um asteroide Como assim? Calma, eu vou explicar Pra começo de conversa, acho que todo mundo sabe um pouco da história dos cometas, não? Sempre foram associados, desde a antiguidade, com desgraças, pestes, sei lá, inundações, terremotos, essas coisas Sempre esteve associado com esses objetos, cometas, no céu Acho que todo mundo conhece o nosso famoso cometa Halley É nomeado em homenagem ao Edmund Halley, certo? Em 1702, se eu não me engano Que ele descobriu que um cometa, que foi observado em 1682 Ele, na verdade, tinha a mesma órbita que outras observações E aí ele chegou e falou, mano, é o mesmo cometa E aí passou a ser o cometa Halley Hoje em dia, inclusive, tem a previsão do cometa Halley lá pra 2062, acho, 65 Podem pesquisar aí no Google Próxima aparição do cometa Halley que vocês vão achar a data correta De forma simples, rápida, objetiva e direta Você, às vezes a olho nu, às vezes com um telescópio modesto Você aponta pro céu, vê aquele cometa e tem aquelas características Ele tem uma cauda de poeira e uma cauda iônica Vou botar uma foto aqui Basicamente, esses são dois tipos de caudas, tá? É o tipo 1 e o tipo 2 que chama Tipo 1, uma estrutura reta Ela é dessa composta por íons Aí você tem nitrogênio Dióxido de carbono Essas coisas todas E é interessante que, inclusive, serve como prova pra o vento solar Porque segue a mesma direção do vento solar Vou colocar uma outra imagem aqui pra ilustrar E você tem essa do tipo 2, que ela é um pouco mais larga e tal Mais difusa E tem compostas aí Pequenas partículas que vão se desprendendo do cometa Seguindo a sua órbita Isso acontece por conta da pressão da radiação solar E daí vem algo que é extremamente interessante E um pouco cômico até Isso provavelmente vai ser objeto Ó, vou prever o futuro, hein? Vai ser objeto de debate Talvez alguma reunião da União Astronômica Internacional Aí mais pra frente Porque talvez seja necessário definir um nome Que unifique asteroides e cometas O problema é que, conforme a gente foi avançando As tecnologias e observação Telescópios cada vez maiores Os CCDs, os chips que detectam os fótons Cada vez mais poderosos e tal E chegando mais longe, melhor e etc e tal Basicamente é o seguinte Você olha pra um corpo Bem longe do sistema solar E você percebe que Esse corpo, bem longe Tipo, nuvem de horte Tá mais lá, bem externo Ou então Objeto transnetuniano Ou seja, depois da órbita de Netuno Tem uma outra região ali Você começa a observar Que tem objetos que são Indistinguíveis Se são asteroides Ou cometas Por que isso? Eu até deixei anotado aqui Vou colocar a imagem aqui pra mostrar pra vocês Tem um asteroide chamado 4015 Foi descoberto em 1979 É o asteroide 4015 E aí Bom Na verdade Ele não foi descoberto Porque esse asteroide Na verdade Era o cometa Wilson Harrington Que foi descoberto 30 anos antes Aí você fala Ué, como assim? Pera Daí você tem um outro aqui Em 1988 Tinha um asteroide Conhecido como 2060 Quirão Daí É asteroide, certo? Daí ele Aproximou-se do Sol E começou a Ter atividade cometária Tipo, caudas Aí você Mano, é cometa ou asteroide essa porcaria? Então começou a surgir Uma nova classe Uma nova classificação Dizendo Ah não, você tem aqui Asteroides ativos Cometas inativos Ou seja Ficou uma lambança total Cara Ele não sabe mais se é asteroide Se é não sei o que E tal Você tem Claro, tem outras classificações Você tem os asteroides Troianos Por exemplo E esse nome Troiano Vem daquela ideia de guarda Mesmo Tipo, Júpiter Tem os asteroides Troianos de Júpiter É como se fosse Uma constelação de asteroides Como servindo de guarda Vamos chamar assim A Terra também Tem seus troianos Saturno Tem seus troianos Enfim Essa é a definição Asteroides troianos Aí aqui mais um nome Para vocês pesquisarem Que é o Elst Pizarro Esse foi o primeiro Asteroide ativo Era um asteroide Classificado como asteroide E aí Chegou perto Do Sol Começou a apresentar Atividade cometária E aí Asteroide ou cometa? Então quer dizer isso Com certeza vai ser algo Que lá aí Para as próximas reuniões Da União Astronômica Internacional O pessoal vai ter que Definir um negócio Direito para isso Cometas são bem maneiros Vou botar aqui Já viram das estrias Caudais Que os cometas criam Que fica aquela coisa Eu vou mostrar a foto aqui Tá vendo? Essas estrias Mano É sensacional Poder observar um negócio desse Até a próxima pessoal Alvidas